joga na Grécia com o Olimpiakos. Chama-se Mila Christi e é a estrela da nova telenovela da TVI Tiro e Queda. A atriz esteve no Porto a participar no Portugal Fashion. A TVI falou com ela sobre moda, passarelas e televisão. A Mila, quando está assim, aqui numa passarela, com aquelas roupas super ousadas, transparentes, não sente assim um pouco de vergonha? Muita. Mas eu respiro fundo, tomo coragem de fingir que estou na minha casa e vou. Mila Christi é muito diferente da sua personagem da telenovela Tiro e Queda. A Daniela é uma menina romântica e a Mila uma mulher extrovertida. A atriz afirma que ambas são simpáticas e muito divertidas. A novela está ótima, está chegando no final para a gente lá no Brasil. A gente está gravando. A Daniela, a personagem que eu faço, é uma menina romântica, sonhadora. Ela tem umas roupas legais também. Ela usa um figurino caprichado. Mila esteve no Portugal Fashion a convite do estilista Augustus. A passarela, a atriz, apenas se preocupa em realizar os sonhos de muitas mulheres. É uma magia, a passarela. A passarela é como se a gente estivesse entrando numa atmosfera mais intimista e muito cheia de nuvens, de sonhos e fantasias também. Mila começou a brilhar aos 13 anos. Primeiro veio a publicidade, depois a moda e mais tarde a televisão. A engraçadinha de Nelson Rodrigues foi o papel da sua vida, mas a Daniela de Tiro e Queda foi um grande presente. Eu sou a Mila Cristi e vou estar com vocês aí na TVI. Um beijão. E nós vamos à TVI. O Direto 21 está de regresso às sete e meia.